PTB. Sou Aitam, prefeito de Santo André, e tenho muito orgulho de ser do PTB, o partido que mais conquistas realizou para o trabalhador brasileiro. Em Santo André, no meu mandato, fomos a cidade do ABC Paulista com maior geração de empregos formais. São mais de 20 novos empregos todos os dias. Esse é o PTB. Na hora de defender o trabalhador, nosso partido sempre sai na frente. PTB. A história que todo partido gostaria de ter.